Oi turma, tudo bem com vocês? Na aula de hoje a gente vai fazer o livro de ciência, páginas 34 e 35. A página 34 e 35 vai ser o Volta e Revira. A gente vai rever um pouquinho do conteúdo que a gente viu nesta unidade, tá bom? A gente viu nessa unidade que os seres humanos são diferentes entre si e se comunicam de diversas formas, como falando, brincando, conversando, escrevendo, que é uma forma de se comunicar e até mesmo com os gestos do corpo. Vimos também a fase da vida de um ser humano, que é a infância, adolescência, fase adulta e velhice. Vimos também os cuidados com a saúde, tanto com o corpo, com a higiene, com a boa alimentação, fazendo exercícios físicos, descansando e tendo bons relacionamentos. Lembrando que o cuidado com a saúde não se refere somente ao corpo, mas também à saúde mental, tá bom? Bom, na página 1 ou na página 34, tá pedindo pra vocês observarem a história abaixo e responder as questões. Observem bem a história que tá contando aí e depois responda. Qual o número correspondente à fase adulta da pessoa? Da pessoa, tá bom? Vocês vão olhar, ó, tem um número, cada imagem tem um número, vocês vão ver qual é o número da fase adulta, tá bom? Bem, os outros seres vivos também se desenvolveram? Como você chegou a essa conclusão? Ó, quero saber de vocês, tá bom? Já na página 35, é pra vocês decifrarem a mensagem abaixo, é um enigma. O que será que essa mensagem quer dizer? Dou uma dica, é sobre cuidado com... com o que será com esse cuidado? Com o quê? Você concorda com essa mensagem? Por quê? Depois que vocês decifrarem a mensagem, vocês vão responder se concordam ou não com essa mensagem. Já na 3, escolha uma das palavras do quadro para completar cada frase. Atenção, nem todas as palavras do quadro serão usadas. Vocês vão olhar as palavras no quadro e completar as frases, tá bom? É tudo bem fácil, tudo bem simples, eu aposto que vocês vão conseguir fazer. Qualquer dúvida que tenha ficado, que tenha surgido durante a atividade, só mandar mensagem que eu vou estar respondendo, tá bom? Um beijo e até a próxima!